Este meu trabalho de carros me dá oportunidades incríveis, ok? Eu, graças a este trabalho, consigo conduzir vários carros, consigo ter experiências inesquecíveis com vários produtos, ok? Eu mexo com muitos carros sem discriminação de marcas, ok? Uma semana estou num carro, semana seguinte estou num outro carro de uma outra marca, então consigo acumular alguma experiência a respeito dos modelos, ok? Que me são requisitados, ok? Tem tantos modelos que os inscritos, os clientes solicitam para que eu compre para eles. Tem modelos que caem nas minhas mãos simplesmente para fazer uma revisão básica, caem nas minhas mãos para fazer uma expensão, caem nas minhas mãos por N situações. Então, é um daqueles tipos de trabalho que geram receita, mas também para quem gosta do que faz, é muito, mas muito gratificante mesmo, porque eu posso estar dentro, é claro que não posso estar dentro de todos os carros, posso estar dentro de carros que me vão ser solicitados, de carros que me vão ser entregues para fazer algum tipo de intervenção, mas mesmo assim, significa que posso estar dentro de vários carros, ok? Isso é uma coisa que, para nós amantes de carros, é estar no paraíso. Impressões ao volante do Mazda TN 1.3 da terceira geração. Como é que é conduzir este compacto que, nesta geração, começa a querer ficar premium, ok? Esta é a geração em que a Mazda começou a mostrar o que realmente espera, ok? dos carros da sua marca, ok? Se antes deste carro, os carros da Mazda eram, na verdade, acontece isso. Ele fechou-me, conseguiu passar, e eu já não posso passar. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube, comigo Mauro. É um prazer ter-vos desse lado, vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Para não perder brigas de trânsito, vídeos novos todos os dias, quiser subscrever o canal e ativar o sino das notificações. Impressões ao conduzir o Mazda TN. Teremos aqui vídeos sobre apresentação, avaliação, teste de drive e tudo, a volta deste carro aqui. Mas neste momento vamos aqui falar sobre as impressões ao volante, ok? Quais são os feelings, ou quais são as perspectivas, ok? Eu aí escolhi palavras difíceis que não sei falar. Que é um cara destes, pode passar para um possível proprietário, ok? Já andei alguns quilômetros com este carro, cerca de 133 quilômetros, ok? Então, já andei bem com ele, já, 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 já senti, hein? Já senti um bocado deste cara. E é um cara que eu conhecia já desde algum tempo aí atrás, mas pronto, sem, assim, contato físico muito estendido, né? Nesta história de falar de carros todos os dias, ver carros todos os dias, já acabamos aprendendo pouco, 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 pouco de vários carros. Então, quando os carros chegam às nossas mãos, nós podemos já acrescentar um pouco mais de conhecimento a respeito desse carro. Então, este é, está aqui, uma oportunidade para acrescentar conhecimento à volta deste grande pólito, ok? Neste canal, nós já falamos algumas vezes, tanto em guia de compras, tanto em opinião sincera, comparativos sobre este carro. E, infelizmente, este carro nunca ganhou esses comparativos. Pronto, a Mazda, de certa forma, para a maior parte das pessoas, acabou decepcionando os clientes por ter feito a primeira, a segunda geração de carros grandes. Dems eram grandes no passado. E, na terceira geração, adotou este tipo de cabine aqui, mais hatchback, este tipo de cabine mais europeia. Os europeus gostam mais de carros assim, com volumes bem definidos do que carros monovolumes, né? Que são todos os concorrentes deste carro. Todos os concorrentes deste carro são praticamente monovolumes. Ele está ali a peitar com monovolumes. Está aqui o carro que nos passou lá, nem foi para lugar algum, está aí parado atrás do caminhão. Não sei se terá valido a pena. Mas, pronto, concorrendo com monovolumes, a proposta era ser inferior à deste carro que nos deixou. Então, este carro estava posicionado logo abaixo do Veriza, ok? Antigamente, a Mazda tinha o Demio da segunda geração como o único compacto, ok? Mas apareceu aí a necessidade de ter um produto assim um pouco mais premium, porque a concorrência estava a investir nos carros, ok? Tinha ali a Toyota com o IST da primeira geração, que vinha logo acima do Vitz. Então, o Demio da segunda geração, na verdade, estava ali a concorrer com o Vitz. Mas a Toyota ainda tinha outras propostas mais sofisticadas dentro do segmento B. Então, aí aparece o Veriza para ficar em cima do Demio da segunda geração. O Veriza continuou a ser vendido, mesmo depois deste carro ter saído. E, tecnicamente, o Veriza continuou acima deste carro, até ser descontinuado quando apareceu a quarta geração deste carro, que aí já substituiu, vejo o Veriza. Aquele carro substituiu tanto o Demio da terceira geração e o próprio Veriza ficou com o compacto prêmio da Mazda. Mas, e se eu assento para outro dia? Mas, agora, estamos aqui a bordo do Veriza. Não, estamos a bordo do Demio. Primeiras impressões, já temos aqui no canal. Impressões ao volante, motor 1.3, 90 cavalos, jantes 14, ok? Jantes 14 de perfil muito alto, esses pneus, mas são pneus assim, mais estreitinhos. São pneus standard, ok? São os pneus que vêm com estes carros, assim, de fábrica, né? Daqui a gente depois troca estes pneus por outros pneus, assim, um pouco maiores. Com estes pneus, este carro tem uma suspensão dura. Pelo menos nestes dois dias que estou com este carro, sentir que este carro é dinâmico, ok? Ele é um carro compacto, é certo, mas sentir que este carro tem uma estabilidade melhor do que do Vitz da segunda geração, pelo menos, ok? Vitz da segunda geração tem uma suspensão, assim, mais mole, mais voltada ao conforto. Mas este carro aqui não. Tem uma suspensão dura com esta caixa CVT, ok? Que consegue domar bem este motor, apesar de ser um motor de 90 cavalos, com esta caixa ele consegue responder e consegue responder bem. Dá para manter velocidades, assim, de 100 a 120, sem muito esforço, ok? Infelizmente não temos aqui o tacômetro quanto a rotações. Vocês poderiam acompanhar o quão esta transmissão é inteligente para este motor aqui, ok? Aqui nós podemos, números redondos, estar a girar, ok? Eu estou com o pé, agora estou a aliviar, podemos estar a mais ou menos duas minhas rotações. Pelo ruído e pelas sensações que o rodar deste motor está a conseguir passar para mim. Então, isto são números redondos, ok? Não temos o tacômetro aqui para vermos exatamente qual é a rotação deste motor. Posição de guiar eu falei em outro vídeo. É muito excelente. Não existe nenhum outro compacto que tenha uma posição de guiar melhor deste carro aqui. Este carro tem uma posição de condução muito, mas muito boa mesmo. Este carro, sentamos no chão. Sentamos totalmente no chão, como se estivéssemos aqui num carro. Temos tudo à mão. Então, é um carro muito, mas muito ergonômico mesmo. Em velocidade, assim, de 110, 120. O ruído cá dentro invade. Pronto, tinha um carro compacto, tinha um carro que ainda estava a começar a ser prêmio. Ainda não era necessariamente um carro prêmio. Tinha o Veriza para fazer isso. Então, o rolar dos pneus e o barulho lá de fora do vento, isso acaba evadindo. Os vidros não são duplos. Então, são vidros simples. Isso aqui era para tentar ser um carro barato, ok? Então, para tentar ser um carro barato, não tem como. Algumas coisas que, para nós, são consideradas de luxo. Para os outros, são questões de segurança. Houve necessidade de fazer aqui alguns cortes de custo. Então, estamos aqui a andar 80 km horários. Percebam que há, sim, turbulência, que dá para ouvir algum barulho. Dá para ouvir algum barulho, mas isto é típico desses carros todos compactos, que não sejam muito prêmios. Eles não têm estensilamento acústico, assim, dos melhores. Mas, pronto. Se entendermos o custo deste carro, se entendermos o segmento deste carro, isso é uma coisa que nós vamos deixar até batido. Não olhem muito para este volante meio torto, ok? Este carro está em processo de revisão. Então, tem algumas coisas que são necessárias para resolver aqui para este volante ficar reto. Então, desconsiderem também essa parte. São coisas que resolvem-se e serão resolvidas. O banco de motorista consegue descer. Com isto, me dá esta posição incrível. Eu consigo ver tudo. Tenho espelhos grandes lá fora. Não tem praticamente pontos cegos visíveis. Pelo menos, conduzindo para a frente, ok? O vidro traseiro lá do porta-malas é que é pequeno. Então, acredito que lá naquela última extremidade, lá na coluna C, provavelmente, coisas que estejam escondidas naquela região, pode ser um pouco difícil de vê-las. E há tendências de criar pequenas colisões ou raspadinhas lá nas retaguardas. Mas isso é culpa do design, vamos aqui dizer, porque a Mazda aqui tentou fazer um hatchback. Então, os hatchbacks são mais dinâmicos do que monovolumes. São mais bonitos, são mais agradáveis aos olhos. Só que eles acabam perdendo em praticidade, por exemplo. Só para ter uma ideia, esse cara só tem um porta-copos que está aqui no meio. É verdade que nas portas temos a arrumação para pôr garrafas, mas o porta-copos temos um aqui no meio e temos mais um. Então, assim, está mais posicionado para quem vai sentar lá atrás. Então, vamos dizer que aqui para frente temos um porta-copos e mais um para o pessoal que vai lá atrás. Nas portas, claramente, temos espaço para colocar garrafas. Então, é mais... É normal andarmos com este carro com uma garrafa do que andarmos com este carro com uma lata. Porque, pronto, não temos sítio para colocar latas ou copos. Mas uma garrafa assim de meio litro, acredito que aqui nessas portas, nas quatro portas temos isso, acredito que dá para encaixar desempenho totalmente condizente com a proposta do carro. O carro anda bem. Consumos. Há promessas deste carro fazer mais de 10 km ao litro na cidade e a partir de 16 km na estrada, numa condução assim mais amigável, claramente, que estes carros todos compactos, quando sentamos os pés, ou sentamos o pé, na verdade, porque só vamos usar um aqui, quando sentamos o pé no acelerador, eles bebem. Eu fiz aqui um vídeo de uma viagem para deixar o Honda Fit da segunda geração, aquele carro bebê, praticamente, o tanque todo, só de uma puto a xai xai. Então, pronto. Quando pisamos fundo nesses carros, eles bebem. E eles bebem demais. Mas, se a sua condução for eficiente, se a sua condução for mais ecológica, porque o que tem de bom? O que tem de bom nesses carros pequenos é que o deslocamento público deles é muito baixo e, consequentemente, eles são mais eficientes. Mas, só são eficientes enquanto nós andermos devagar ou em velocidades de cruzeiro de 100, 110 km na estrada aberta. Agora, quando começamos a puxar por estes motores, eles acabam consumindo bem mais do que motores grandes na mesma velocidade, porque, a partir de certa velocidade, já estamos a esforçar que eles andem. Esforçando para que eles andem, eles acabam bebendo mais. Os motores mais grandes conseguem, por exemplo, manter 140, 160, a 2.000 rotações. Aqui, conseguimos manter 140, 160, mas provavelmente a 5.000 rotações. Então, quanto mais as rotações crescerem, o consumo na mesma proporção também está indo lá para as alturas. Quanto mais as rotações forem baixas, em velocidade de cruzeiro, atenção, velocidade de cruzeiro, não é para pegarem em carro manual, andarem na quinta, a 30 km por hora e dizerem que Mauro disse que as rotações em baixo melhoram os consumos. Não, em carros manuais, se vocês colocarem mudanças altas demais, estarão a esforçar a embreagem, estarão a esforçar o motor e estarão a gastar mais combustível. Estamos a falar de velocidade de cruzeiro. 90, 100, 110, quanto menor for a rotação, melhor os consumos, ok? Então, de modo geral, é um carro que, embora seja pequeno por fora, tem pelo menos aqui para dois adultos aqui à frente. Eu tenho 1,85m, estou muito bem sentado. Tenho uma posição boa de guiar, tenho um bom apoio, né? Aqui os bancos têm umas chapas laterais até que generosas, o apoio de cabeça também grande. Então, sinto que a minha cabeça está muito bem apoiada aqui no encosto de cabeça. O carro não me transmite insegurança, muito pelo contrário. É um carro pequeno, mas é um carro muito estável e seguro. Temos aqui dois airbags, isto, opcionalmente, podemos encontrar com seis. Temos freios a disco de lado à frente, tambor atrás. Nós temos ABS com EPD, opcionalmente podemos encontrar isto com controle de reação e de estabilidade. Nesta versão temos luzes automáticas e limpadores também automáticos. Então, isso traz mais segurança aqui para o modelo. Temos comando de ar-condicionado logo aqui perto de nós. Então, nós não ficamos com a mão muito tempo fora do volante. Está tudo muito perto. O seletor também está aqui muito perto. Infelizmente, não temos o descanso a braço aqui no meio. Então, depois de alguns quilômetros sem apoio no braço esquerdo, começamos a sofrer. Temos apoio aqui para o braço direito, mas não tem nenhum estofamento aqui. Então, é planejado no plástico. Então, aqui também pode começar a incomodar o cotovelo depois de alguns quilômetros de viagem. Mas temos que entender que é um carro compacto, é um carro de entrada. E aqui estamos numa versão também básica. Embora tenha alguns equipamentos, acredito, este carro na versão assim mais completa podemos encontrar com um pouco mais de cuidado aqui da parte da própria Mazda para fazer o acabamento deste carro. Mas a versão que trago aqui para vós, temos estes pontos positivos e negativos. Mais a fundo sobre este carro, vamos deixar para o dia do contacto mais direto com ele. Vou deixar da avaliação, teste, drive e tudo mais. sobre este carro. Então, queria passar para vós as minhas impressões ao volante deste carro. Viram? Eu falei que este carro tem uma suspensão dura. Virou a mini base como saltou ele. O carro quase que... Saltou porque pronto, aquilo é uma depressão, mas não assustou-me. Então, carros com suspensão mais macia, eles perdem-se nessas situações, ok? Estamos juntos, família. Aquele abraço. Obrigado.